Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de geometria. E hoje a gente vai pagar uma dívida. Porque a gente começou a falar de pontos importantes do triângulo, mas a gente foi deixando de lado para poder estudar quadriláteros, porque o estudo dos quadriláteros era necessário para a gente falar de um dos pontos importantíssimos, que é o baricentro, que a gente tratou, vimos propriedades legais, mas os outros pontos notáveis acabaram ficando bem de lado. Então hoje a gente vai resgatar essa teoria, que vai ser interessante para a gente poder ter mais uma ferramenta para resolver exercício. Então o primeiro ponto interessante do triângulo vai ser o incentro. O que é o incentro? Se eu tenho aqui um triângulo, eu posso pensar num círculo que toca os três lados desse triângulo. Só toca, ele não chega a cortar. A gente diz que ele tangencia os três lados do triângulo. Esse círculo tem um centro e o nome desse ponto é incentro. O centro do círculo inscrito no triângulo. O círculo dentro do triângulo. Legal. Bom, eu já conheço a propriedade aqui, eu sei que ele é o centro do círculo inscrito. Agora, será que eu consigo encontrar esse ponto a partir das coisas, dos elementos que eu conheço do triângulo? Essa é a ideia. Então, vamos aproveitar que a gente já sabe bastante sobre círculo. E como ele tangencia o círculo, ou seja, como ele toca esse lado, o que eu sei é que essa distância, a distância do incentro até esse lado vai ser igual ao raio desse círculo inscrito. Vou chamar de R aqui. Deixa eu dizer um pouquinho maior. Mas a mesma coisa tem que acontecer para a distância desse centro até o outro lado do triângulo. Ou seja, essa distância também tem que ser R. Certo? Olha que propriedade interessante tem o incentro. A distância do incentro até esse lado, vou chamar de lado AB, é igual à distância do incentro até esse outro lado, que é o lado BC. Agora, os lados BA e BC formam o ângulo interno B do triângulo. E a gente já tinha visto que todos os pontos tomados na bissetriz do ângulo B estão a uma mesma distância dos lados BC e BA. E, na verdade, só os pontos que estão na bissetriz do ângulo interno B têm a mesma distância até os lados BC e BA. Portanto, o incentro é um ponto que está na bissetriz do ângulo interno B. Então, se eu traçasse a linha que liga esses dois, essa linha é a bissetriz interna... Posso até continuar, né? ...do ângulo B. Só que eu ainda sei o seguinte. A distância do incentro até o lado AC... Vai ser essa distância... Deixa eu pegar isso aqui. Desenhar daqui para cá. Essa distância... ...também é R. E agora, olhando agora para esse par de raios aqui, a distância do incentro até o lado AB é igual à distância do incentro até o lado AC. Ou seja, o incentro também pertence à bissetriz do ângulo A. Ou seja, se eu ligar daqui para cá... Ligando isso, esse ângulo é igual a esse. Ou seja, essa reta AI é bissetriz do ângulo A. E, claro, se eu agora pensar que a distância do incentro até esse lado é igual à distância do incentro até esse lado, eu acabo chegando à conclusão que quando eu ligo de C até o I, essa reta... essa semirreta vai ser bissetriz do ângulo C. Então, uma outra maneira de eu dizer quem é o incentro do triângulo ABC. O incentro vai ser o encontro das bissetrizes do triângulo. Está certo? E essa propriedade aí é bastante útil para a gente resolver exercício e aí é isso que a gente vai guardar. O incentro é o centro do círculo inscrito no triângulo, mas ele tem a característica de ser também o ponto de encontro das três bissetrizes do triângulo. Claro, basta você pegar duas para encontrar o incentro. Então, se eu tivesse que fazer um desenho, coisa que a gente não está fazendo, fazer um desenho para encontrar o incentro, bastaria eu traçar a bissetriz desse ângulo, é uma construção que a gente já fez aqui, traçar a bissetriz desse ângulo e o ponto de encontro das duas vai ser o incentro, ou seja, vai ser o centro do círculo inscrito ao triângulo. Está bom? Bom, então, continuando aí a falar sobre os pontos interessantes do triângulo, pontos que têm propriedades bacanas, chamados pontos notáveis do triângulo, a gente viu na primeira situação um círculo dentro do triângulo. Agora, eu vou pensar exatamente na situação contrária, ou seja, eu vou pensar no triângulo dentro do círculo. E aí, eu vou apresentar para vocês o circuncentro. O circuncentro vai ser o centro do círculo que a gente diz que está circunscrito ao triângulo, ou seja, que o triângulo está dentro dele, o triângulo está inscrito nesse círculo. Então, a figura é essa daqui, eu tenho o círculo por fora e o triângulo por dentro, situação contrária à situação do incentro. Então, vamos ver que propriedade bacana ele tem. Bom, O vai ser o centro desse círculo circunscrito. e, portanto, a distância de O até o B é o raio desse círculo. A distância de O até o C também é o raio desse círculo. E aí, agora, eu tenho que lembrar de uma outra linha muito importante que tem a característica exatamente de ser o lugar geométrico, a gente falou isso quando eu apresentei para vocês, o lugar geométrico dos pontos que estão à mesma distância dos extremos de um segmento. BC é um segmento e O tem a característica de estar à mesma distância de B e de C. O nome dessa linha era mediatriz, certo? E era a perpendicular que passava pelo ponto médio. Então, olha só, esse ponto O é um ponto da mediatriz do segmento BC, ou seja, da perpendicular que passa pelo ponto médio. Certo? Só que, olha só, a distância de O até o vértice A também vai ser o raio do círculo circunscrito. Isso daqui também é R. E agora, olhando para esse segmento, a característica que o O tem é de ser equidistante dos seus extremos e, portanto, isso é equivalente a dizer que ele pertence à mediatriz do segmento AC. E aí eu posso traçar aqui a perpendicular passando pelo ponto médio. E, por último, óbvio, a distância de O até A é igual à distância de O até B e, portanto, O pertence à mediatriz do segmento AB também. Posso desenhar aqui a perpendicular passando pelo ponto médio. Essa daqui é a mediatriz do segmento AB. E o circuncentro, que continua sendo o centro do círculo circunscrito ao triângulo, ele também pode ser obtido encontrando o... pode ser obtido como o ponto de encontro entre duas das mediatrizes dos lados do triângulo. E aí, é claro, a terceira mediatriz também vai passar pelo mesmo lugar. vai ser esse o circuncentro. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é a seguinte. Quando eu falei lá do incentro, ou seja, do centro do círculo que está dentro do triângulo, o incentro sempre está dentro do triângulo. Ele tem que estar dentro do triângulo porque o círculo está todo dentro do triângulo. Então, não tem nem como a gente pensar em outra possibilidade. Agora, aqui no caso do circuncentro, se a gente analisar algumas possibilidades, considerando aqui o centro do círculo, esse é o centro do círculo, e agora eu vou começar a desenhar triângulo, eu posso pensar num triângulo que está todo aqui em cima. Isso é um triângulo e o centro do círculo inscrito a ele está fora do triângulo. o centro do círculo que está circunscrito a esse triângulo está fora do triângulo. Isso pode acontecer. Na verdade, quando o centro do círculo circunscrito estiver fora do triângulo, uma coisa que eu vou poder afirmar é que esse ângulo, que esse triângulo é um triângulo obtuso, obtusângulo, desculpa, ele possui um ângulo obtuso. Então, uma das maneiras de eu dizer para você que o triângulo é obtusângulo é dizer que o circuncentro dele está fora do triângulo. Então, isso é uma coisa que vale a pena a gente saber. Outra possibilidade, eu ter, melhor eu desenhar outro círculo, vou passar para cá. Desenhando outro círculo aqui, uma outra possibilidade. Eu tenho um raio, um lado do triângulo passando pelo circuncentro. Aqui eu pego esse pedaço e esse pedaço. Certo? Então, eu posso ter as três situações. O circuncentro pode estar no interior do triângulo, o circuncentro pode estar no exterior do triângulo, aí nesse caso, o triângulo é obtusângulo. No primeiro caso, eu digo que o triângulo é acutângulo. Então, triângulo acutângulo, circuncentro no interior. Triângulo obtusângulo, o circuncentro está no exterior. E esse caso aqui. Esse caso, nesse caso, um dos lados do triângulo passa pelo circuncentro. Aí a gente tem que ver que tipo de triângulo é esse. não é muito difícil da gente chegar até a conclusão, não. Porque, olha só, se eu parar para analisar bem, como ele passa pelo centro, isso daqui é um raio. Isso aqui também é um raio. Vou traçar esse outro raio aqui. Ai, vou traçar melhorzinho assim. Traçar esse outro raio. Como aqui é o raio, se esse ângulo é alfa, esse ângulo aqui também é alfa. Está certo? Agora, porque esse triângulo aqui é isósceles. Tem raio, raio. Se esse ângulo, se esse lado aqui vale R e esse aqui vale R, esse triângulo que eu formei também é um triângulo isósceles. Portanto, se eu chamar esse ângulo aqui de beta, esse ângulo aqui vai ser beta também. Agora, olha o que aconteceu. A soma dos ângulos internos do meu triângulo é 180. Mas a soma dos ângulos internos nesse triângulo aqui vai ser beta mais alfa mais beta mais alfa. Ou seja, vai ser duas vezes alfa mais beta, ou beta mais alfa. Duas vezes. beta mais alfa é que tem que ser igual a 180 gramas. E, portanto, beta mais alfa vai ser igual a 90 gramas. Só que, olha quem vai ser beta mais alfa. Vai ser esse ângulo aqui que é oposto ao lado que passa pelo circuncentro. Ou seja, o meu triângulo é um triângulo retângulo. Está certo? E aí, olha, a minha classificação de triângulo fica perfeita. Quanto aos ângulos. Se o circuncentro está no interior, o triângulo é acutângulo. Se o circuncentro é exterior ao triângulo, o triângulo é obtusângulo. E se o circuncentro estiver sobre um dos lados, o triângulo é retângulo. Está certo? Quer dizer, isso aí pode ser muito útil na hora de resolver exercícios. Está legal? Até a próxima.